Mais uma pra vocês curtirem, mureca, chorona! Estamos vivendo um grande amor História que eu sempre sonhei Tudo é tão lindo, tão intenso Melhor do que imaginei Quando você apareceu Em mim que fosse uma ilusão Mas você logo me mostrou Que tinha amor no coração Logo é o que tanto desejei Um amor sincero, uma paixão Te vi e não acreditei Se me esperar não foi, ei vou Estamos vivendo um grande amor Também não pude acreditar Quando você aparecer Eu já vivia a pensar Se não teria alguém só nele E o seu jeito me provou Que podia me dar calor E o carinho me mostrou As maravilhas do amor Logo eu que tanto desejei O amor sincero, uma paixão O amor sincero, uma paixão Te vi e não acreditei Te esperar não foi em vão Estamos vivendo um grande amor 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 Oh meu bem Te quero Sempre ao meu lado Sempre ao meu lado Preciso de você Estamos vivendo um grande amor Estamos vivendo um grande amor Estamos vivendo um grande amor 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 Amor